Chestnut Budgie, que é um floral, eu vou ler pra vocês também, um trecho do que o Dr. Bá descreveu sobre esse floral, né? Chestnut Budgie, ele falou assim, Para aqueles que não aproveitam ao máximo a observação, a experiência e que demoram mais do que os outros para aprender as lições cotidianas. Então, esse floral é pra aquelas pessoas que têm dificuldade no processo de aprendizado, no processo de integrar as experiências, tanto de si, as experiências dos outros em aprendizados. Por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui, é como se a pessoa, ela andasse por uma mesma rua todos os dias e tem um buraco nessa rua e todos os dias ela cai nesse buraco. Essa pessoa, ela tem dificuldade de compreender que ali tem um buraco, memorizar ele e saber que ela tem que contornar esse buraco, que ela tem que pular por cima dele. Então, as pessoas Chestnut Budgie em desequilíbrio, elas têm essa dificuldade de integrar os aprendizados. Então, e o que acontece? Ela está constantemente cometendo os mesmos erros. E como a gente atrai todas as circunstâncias para a nossa vida, por mais que essas pessoas mudem de emprego, elas mudem de relacionamento, elas mudem de cidade, como esse processo acontece através da energia que emana da própria pessoa e a vida está constantemente nos proporcionando situações para que a gente aprenda, que a gente evolua, né? Esse é o propósito aqui da vida, o grande propósito. Então, como essas pessoas, elas não estão conseguindo perceber, elas têm dificuldade na percepção das coisas. Então, elas acabam atraindo situações muito semelhantes e acabam cometendo os mesmos erros, em que é a vida querendo que ela aprenda. Então, no momento que essa pessoa, ela começa a ter mais percepção, a ser mais observadora, ela começa a aprender sobre as situações que acontecem na sua vida, ela para de passar por essas mesmas situações, ela para de construir essas mesmas situações para ela. Isso vale, por exemplo, gente, vamos pensar aqui um emprego. Aí você tem um chefe que você tem pavor daquele chefe. Aí você vai para um outro emprego e você encontra um chefe com características muito semelhantes, sabe? E quando isso acontece na nossa vida, quando situações muito semelhantes acontecem na nossa vida, são oportunidades para a gente olhar para isso, entender e a gente refletir. O que é que eu preciso aprender com essa situação? E quando a gente aprende, quando a gente tem esses aprendizados, a gente vai conseguir transcender isso, não vai mais precisar passar por tudo isso, a gente vai conseguir lidar com isso e saber como não passar por isso, né? E o Chespan Bud fala muito dessa questão, integrar esses aprendizados para que a gente consiga ir evoluindo nesse processo, né? Então, assim, também as crianças que têm dificuldade no aprendizado, né? Que têm esse desafio, né? A gente já falou, por exemplo, do Clematis, né? Que acaba não prestando atenção, não prestando atenção. Ou o White Chespan também, que às vezes tem muita agitação mental, acaba não prestando atenção. Todos esses florais também podem ajudar no aprendizado, dependendo de cada pessoa. E o Chespan Bud também pode contribuir nesse contexto quando a pessoa tem essa dificuldade de perceber as coisas. Sabe quando a pessoa não se dá conta, ela não se liga das coisas, sabe? Não tá ali antenado, esse floral vai ajudar. Então, vai ajudar a assimilar melhor, a integrar melhor os conteúdos, as experiências, né? Os conteúdos que a professora passa, as experiências da vida, as experiências dos colegas, das outras pessoas, pra que a pessoa aprenda muito mais na sua vida. Esse floral ajuda em todas essas questões que eu falei. E lembrando, né? Eu tô trazendo aqui uma pincelada de cada floral, né? O contexto geral de cada floral, a gente sempre pode mergulhar muito mais fundo, entender muito mais as nuances de cada floral, pra que a gente consiga entender, né? Pra que fique fácil também a gente conseguir entender, ouvir o contexto de uma pessoa e saber quais são os florais que vão poder ajudar ela. E aí E aí E aí Amém.